Feliz lançamento CB300F Honda, tudo novo, full model change, você já ouviu isso no review da PCX, né? Então aqui também, mas como assim? Por quê? Porque a base é a Twister, então esse projeto nasceu no Brasil, a gente viu até o sketch dele, como foi desenhado, todos os processos para chegar nessa moto aqui. E nesse vídeo eu quero descrevê-la por completo, todas as características, porque depois no próximo a gente vai fazer aquele rolê e aí eu te falo o feeling do que realmente eu senti. Bom, começa pelo motor, porque a base, a base é o da Twister. O que mudou aqui foi a questão do diâmetro do pistão, até o curso é o mesmo, o diâmetro maior, tá? E nisso, com os balances roletados, temos uma embreagem deslizante assistida, então as reduções de marcha, não tem mais aqueles trancos na roda traseira e aceleração também, com aquele espiral, é muito mais pegado e o torque, quando você aumenta também o tamanho do, o diâmetro do pistão, você ganha torque. Então, a gente tem um motor que ele vai trabalhar mais tranquilo, tem mais força, ao mesmo tempo isso vai trazer economia, porque nos testes da Mauá, por exemplo, ela fez 39 com 1 litro, enquanto a Twister fazia 35. Então, uma moto mais forte, mais econômica. E aí, o detalhe bacana disso tudo, é que você também tem um radiador de óleo maior, para que você tenha um arrefecimento melhor do óleo, o radiador de óleo é justamente para trabalhar a temperatura do óleo, o que vai fazer com que o motor trabalhe mais tranquilo e, ao mesmo tempo, tenha aquele vigor bacana. Estamos falando aí de praticamente meio quilo de torque a mais, é um torque de 2.6, tanto no álcool como na gasolina, é flex, e 24.7 cavalos. Então, o motor é conhecido, é bom e você vai ficar tranquilo aí com aqueles fantasmas da sigla 300, né? Então, fica sossegado que está luxuoso. Então, essa parte de motor aí tem um ganho bacana. E outro ponto, por exemplo, é que o tanque dela agora é 14,1, né? Porque ela ganhou essas carenagens aqui, que depois eu vou chegar no design. Mas se você comparar com o antigo, era 16. Mas nessa pesquisa que a gente tem da Mauá, com esses testes, você vai perceber que, mesmo com 2 litros a menos, ela é mais econômica e vai ter a mesma autonomia. Então, isso é um ponto positivo, principalmente para quem vai rodar aí dia a dia, vai pegar a estrada, enfim. Uma questão bacana de ser observada. Final real GPS, 139,5. Certo? Muito bem. Passando do motor e indo para o chassi, porque o motor faz parte do chassi, a gente está falando de um chassi Diamond. Certo? Certo. O Diamond também é conhecido da Twister. Claro que foi redesenhado. E ele é perimetral em cima. Porque às vezes você pode ligar a Diamond, pensou da Hornet lá, que é uma coisa única, né? Não, não, não. Ele é perimetral em cima. Então, isso faz também com que ele seja mais resistente, torça melhor. Ou torcer no fato de acelerações, fazer um passo de curva, alguma coisa. Então, ele vai trabalhar melhor. Então, um projeto novo aí também de desenho da parte do chassi. As suspensões também são novas, as duas. E aí, vai começar aquele negócio. Ah, por que que não trouxe a invertida? Porque na Índia, lá, 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 lá. Filho, deixa eu explicar uma coisa para você que é interessante, até usar um exemplo meu. Certo? Certo. Isso aqui é off-record. É durvalina. A da Índia, ela é 37 milímetros invertida. Essa aqui é uma showa 41 milímetros. Diâmetro. Estamos falando de diâmetro. 37, 41. Então, canelinha seca lá. Maior diâmetro. Então, mais nível de óleo, melhor revolvulamento interno, mais progressividade. É melhor para você dar uma alicatada num susto. Então, você tem uma moto que ela fica mais modulada nas cópias. Então, não adianta nada ela ser invertida e ser mais fina. Eu prefiro uma padrão mais grossa, porque justamente vai trazer esse conforto na hora de pilotar nos dois mundos, tá? Porque a gente pensa em invertida e esportividade. Sim, realmente. Mas aqui é tão luxo quanto. Certo? Tá. E um outro ponto que eu acho que é um detalhe muito bacana da suspensão padrão nesse quesito, é sujo. Eu não sei onde você vai andar, voa um monte de coisa. Aqui, ó, tá protegido. Mais difícil voar alguma coisa aqui. Londrina, por exemplo, voa uma pedra. Eu não troquei, fiz o vídeo do retentor lá. Voa uma pedra e me riscou a bengala. Começou a vazar. Eu tive que mandar polir a bengala. Moto 2020. Então, cara, ela ser padrão, principalmente na situação que você vai andar, é melhor. 130 milímetros de curso. Beleza? Mas só tirando esse negócio, porque eu tô ligado que você vai começar a falar aqui embaixo, então já fica com essa aí pra você, que eu sei que você gosta. Atrás. Vamos falar na preta, vai. Pronto. Atrás. Também aquele esquema de duas molas que você já viu na Twister, onde uma valoriza o fim de curso, não dá aquela paulada direto no piloto, e a outra progressividade pra copiar as imperfeições da rua. Também ganhou no curso. Agora são 120 milímetros. Antes era 108. Direto na balança. Não tem um link. Peso seco dela, 139 quilos. Então a moto também leve. Você vai ter uma boa agilidade e não vai ter peso. Óbvio que toda moto andando, ela fica leve, mas é bom quando você tem uma moto também com um peso seco agradável aí também. Chegando na parte de design, não preciso nem falar, né? Agora eu vou mostrar na preta que eu achei muito mais legal, essa Black Edition aqui, que não é Black Edition também. Vamos falar de Dark Edition, que não é Dark Edition. Mas esse modelo Dark aqui, eu achei bem louco. Cara, eu acho... Fica bandidona, tá ligado? Eu acho imponente a moto. Então ficou sensacional aqui. Então essa parte aqui do acabamento das carenagens em cima do tanque, porque é mais fácil você trabalhar na carenagem do que no tanque, né? Até mesmo se você toma um esfrega, você troca só a carenagem pra recuperar o tanque inteiro. E isso você trouxe até realocar a chave pra próximo do bocal do tanque. Então ficou mais agressivo, trazendo aquela inspiração de uma moto esportiva, de uma Street Fighter brutona, uma moto de grande cilindrada e tal. Essa parte da aleta aqui, passando bem o vento aerodinâmico, então ela passa por aqui, sai por aqui, deixando o conjunto, a dianteira equilibrada, firme, pra você poder fazer a sua pilotagem aí no luxinho. Então não é só bonito, ele tem um porquê. A parte da traseira também, muito linda, harmônico, né? Se você manda um... Não, não vai. Não vai fazer, mas sim. Então você tem aqui as alças em alumínio, tudo preto, full edge, tanto dianteira quanto traseira, os piscas. Então a moto, ela tá diferente, tá bonita, parece uma Street Fighter mesmo. E quando você sobe, tá compacto. O escapamento também todo novo, né? Se a gente tá falando de um motor que foi redesenhado também, o escapamento é novo pra atender isso. A parte dos freios é o mesmo, tá? Então nós estamos falando de um disco de 276 milímetros na dianteira, na traseira 220 milímetros. Essa versão aqui é CBS, então você vê três pistões aqui, você fala, nossa, é mais forte. Não, é que o do meio, ele é interligado com o freio traseiro, porque se você vem aqui só no freio traseiro, ele vai lá e joga 30% pra dianteira, tá? Então aqui, ó, é o modelo ABS, a pinça, ela é semi-flutuante aí. Então os freios você já conhece e o freio é muito bom. Então vai parar a moto com segurança e vai fazer o trabalho que ele tem que ser feito. E aí quando a gente chega no painel, a gente tem um painel completasso, blackout LCD, bonito. Todas as informações que precisa, contagiram. Então painel completo, com RPM, velocidade, indicador de marcha, carga da bateria, trip A e trip B, trip total, e nessas trips você também consegue fazer a medição parcial de quilômetro por litro, consumo médio e tal, então não é uma coisa unificada, isso é bacana. Até mesmo nesse mesmo quesito, ele vai te falar o quanto falta no tanque, por exemplo. Então você tá na trip A, ela vai falar assim, ó, falta 3 litros pra acabar o tanque. Você também tem um controle de autonomia da moto, então isso é bem bacana, você tem muita informação no painel, é um painel bem completo pra uma moto que ela é o segundo estágio depois da CG, né? Você vai ter um upgrade bem bacana aqui de informações nessa questão. Os comandos também tão bem maleáveis, um tato bacana, tá? O manete, a embreagem, você vai ver que a embreagem é muito macia, o tamanho dos botões também pra você manusear, principalmente com uva, vai ficar fácil. Eu vou subir nessa aqui porque eu quero te mostrar a questão da altura do solo. Altura do assento, 7,89. Eu nem sentei ainda, os dois pés no chão, então pra uma pessoa de porte pequeno aí, tranquilo, sentado, luxuoso, ó, confortável demais, pegada bem Street Fighter mesmo, viu? Pra uma moto dessa pegada, pô, diferente. Então, confortável, o joelho trabalha bem no tanque, ó, ó, trabalha bem no tanque. Dá pra carenar também, que eu tô ligado que você vai fazer um rei, mas ó, sensacional. Então a moto tá muito confortável, como eu falei pra você, a pegada dos comandos da motocicleta, tão agradáveis, o conjunto inteiro é gostoso de ver, né? Então você vê uma moto muito harmônica. um outro ponto é que ela tem uma tomada USB tipo C aqui do lado do painel, ó, você vai ver quando você pegar a sua, mas eu vou, depois eu vou filmar ela no rolê, então, pra quem vai ficar com o celular carregando aqui e tal, não sei o que, colocar aquele suporte ajuda muito. Tô deixando a ficha técnica completa aqui embaixo, porque existe uma diferença de cavalaria entre o etanol e a gasolina mínimo. Tô falando de 24,5 pra 24,7 e o torque 2,6 pra 2,6,1 mas tem. Então quem gosta de ficha técnica, só clicar aqui embaixo que eu vou, eu vou até comentar, no meu comentário eu vou deixar a ficha técnica completa também. E escreve aqui o que você achou, o que você quer na hora do feedback do teste real. Eu vou fazer aquela pegada Ray que você gosta, tentar pelo menos, vamos ver o que eu vou extrair daqui, mas é isso. Bom, aquela missão, deixa um like, se inscreve se não é inscrito ainda, ativa o sino. Estamos de jogada total e aguarda o próximo vídeo ao CB300F lançamento Honda. Você gosta que eu sei. Filhos, você achou que tinha acabado, né? Então toma esse bônus aqui. Africa Twin lançamento. Sabe de uma coisa? Você queria no modelo MT que é essa aqui, muita treta, vixe, brincadeira, que é o modelo transição manual, o bagageiro. Agora ele já vem, porque se você pegar a antiga, não tinha nada. Então a galera queria que tivesse o bagageiro para colocar os três baús, pronto, na cor preta de série. Fora o grafismo novo tal. Agora, DCT nacional. Então, o câmbio está sendo feito aqui, começou uma linha, um setor, na verdade, no dia de 19 de outubro de 2022, para produzir o câmbio em nossa terra. Então, a Honda Brasil é a única fábrica depois do Japão. Então, Japão, Honda Brasil que faz esse câmbio. Certo? Para você ver a capacidade da nossa fábrica aqui no Brasil. E isso é bom, porque vai melhorar o custo-benefício, principalmente de uma manutenção e alguma coisa, porque você não tem tanta interferência do câmbio. Então, cara, eu acho muito legal essa questão e você ter a nossa bandeira aí. Maravilha? Outro ponto também bacana do modelo é que a bolha agora, ela está 11 centímetros mais baixo. Para mim, nessa altura maravilhosa que eu tenho, é muito bom, porque às vezes fica na altura da visão e principalmente a galera que faz off-road, começava a sujar aqui, ficava na cara e você fazia voo cego. Então, ela tem os 5 níveis de ajuste da altura, só que está mais baixo. E se você quiser a que era antiga, vai ser vendida como acessório para você colocar mais alta para a galera que vai andar mais on-road e grandes viagens. Outro ponto, falando no off-road positivo, em relação a esse DCT agora, é que ele está um pouco mais inteligente. O antigo, na pegada automática, não no manual, porque no manual você controlava aqui e já era, então você esticava mais e não tinha problema de passar a marcha. Mas no automático, às vezes você dava um acelero para sair de uma situação e ele já jogava a segunda, aí você tinha que frear, vinha para a primeira, ela te atrapalhava um pouco nessa parte. Agora, ele está mais primeira, mais segunda, ele está mais consistente e não fica trocando tanto a marcha, o que te ajuda bastante em uma pegada mais terreno aí. Beleza, filhos? Essas são as novidades. Agora eu vou, estamos juntos, e aguardo o próximo vídeo. Au! Total! Tchau! 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 Tchau!